No dia a dia dos meus clientes eu acabo utilizando muitas ferramentas que vocês já conhecem várias, mas tem uma ferramenta que me auxilia demais para que as minhas aulas sejam feitas das melhores formas possíveis e que os peds aprendam cada vez mais rápido. Fala família, pois eu estou na área, hoje é dia de falar dos meus parceiraços, o Enzimac pessoal, que vocês me acompanham muito no Instagram ou até mesmo aqui pelo YouTube, utilizando essa ferramenta que é muito importante para que funcione a questão da higienização dos nossos peds da melhor forma possível na casinha deles. Para que eles aprendam que tem que fazer o Shishikoku num lugar específico da casa e que em qualquer outro lugar da casa não pode, o Enzimac é essencial para que ele consiga ter esse discernimento cada vez mais facilitado, porque o Enzimac ele é importantíssimo na questão de eliminar os odores. É isso mesmo, ele simplesmente destrói as células de odor, que faz com que o seu pet queira fazer cada vez mais xixi naquele lugarzinho específico. Então pessoal, se você tem uma ferramenta que mostra para o pet que naquele lugar que ele está acostumadaço a fazer errado, ele não pode mais porque o cheiro dele não habita mais aquele local, isso auxilia demais. Lógico que todos os treinos relacionados ao Shishikoku tem que ser colocado em prática para que o seu pet consiga ter êxito máximo, o sucesso total nessa hora. Porque se você simplesmente ficar borrifando o Enzimac na sua casa, também não vai funcionar tão bem assim. Então você precisa utilizar todo o mecanismo do Shishikoku no lugar correto. E já tem muitos vídeos aqui no canal sobre isso, eu vou deixar aqui no Enzimac para que vocês possam acompanhar. E também, a gente não pode esquecer que o Enzimac é tão poderoso que ele auxilia a destruir outras células de odor também que acabam deixando aquele cheirinho um pouco mais impregnado no seu sofá, às vezes no carro. E eu acabo utilizando o Enzimac em todas essas situações. Borrifa o Enzimac no tapete, no sofá, no carro, para que acabe com aquele cheirinho ruim que às vezes deixa a barba, o pelo, às vezes um cachorro que não está com banho tão um dia assim deixa um cheirinho um pouco mais acentuado nesses locais. E aí, você passa o Enzimac e acabou esse problema, certo? O Enzimac é muito bacana, eles estão sempre comigo, olha o canal, estão sempre aqui comigo e eu utilizo demais, muito mesmo, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Para vocês que querem ter o Enzimac aí na sua casa, em qualquer região do Brasil está presente lá na minha loja o Enzimac, para você poder comprar agora. Você chega aí, para poder deixar a sua casa mais cheirosinha e também deixar o seu pet mais educado. Fechou? Sem problemas, sem segredo nenhum, é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Não deixe de se inscrever aqui, deixar o seu like, deixar o sininho de notificações sempre ligado. Comentar, compartilhar com seus amigos e tudo mais. Fechou? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!